E olha só, por falar em profissionalização, treinamento, capacitação é sempre importante. E o Senai Mato Grosso, em parceria com uma empresa relacionada ao agronegócio, está lançando um centro de treinamento em Varzegrande. Bora pra lá então, conversar com o Kaique Alves, que tem informações de como esse centro vai funcionar e das oportunidades de capacitação, principalmente para jovens. Vem comigo, bora lá, porque o Kaique está aqui esperando para falar deste importante investimento. Kaique, bom dia! Que notícia boa, né Trindade? Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o SBT Comunidade. Eu estou aqui no Senai Varzegrande, localizado no bairro Cristo Rei, porque hoje, a partir das 19 horas, acontece o lançamento deste centro de treinamento que visa aí auxiliar, né, ajudar no ensinamento para jovens e adultos. Ao meu lado, Odair Dias, que é gerente aqui do Senai de Varzegrande. Odair, o que os jovens podem esperar, né, as pessoas que queiram fazer esses cursos profissionalizantes aqui no Senai Varzegrande? Bom dia! Bom dia, bom dia a todos! É um motivo de muito orgulho e muita honra para nós hoje celebrar a parceria do Senai Mato Grosso com a John Deere, onde aqui neste bloco nós vamos poder qualificar, capacitar mais de 3.700 pessoas por ano nessa tecnologia das máquinas do agro, seja tratores, colhedoras, pulverizadores e toda a parte de tecnologia e agricultura digital. O público-alvo é jovens, é claro que é especificamente voltado para os jovens, mas os adultos também podem entrar aí nesses cursos aí? Sim, sim, tanto para quem não tem nenhum conhecimento e quer ingressar nesse mercado de trabalho, como para quem já tem o conhecimento e quer se atualizar nas tecnologias nesse segmento. Quais são os requisitos para as pessoas participarem dos cursos? Bom, os requisitos são definidos a partir da idade, né, 18 anos mínima, e também o ensino fundamental, dependendo do fundamental, básico, médio, depende muito de qual curso ele vai fazer e também se for um aperfeiçoamento do conteúdo básico que ele precisa ter para continuar se aperfeiçoando dentro dessas tecnologias. Esses cursos irão se estender para outras cidades do nosso estado ou mais especificamente aqui em Varzegrande? Sim, vamos estender para outras unidades que nós temos no estado do Mato Grosso, né, o Senai Mato Grosso está presente com essas tecnologias em outras unidades do estado também, e essa parceria com a do Jundir aqui em Varzegrande vai se estender também em outras unidades do nosso estado. Qual a importância desse bloco aqui, né, do lançamento aqui desse espaço para esses jovens que buscam uma capacitação, né, uma profissionalização para o mercado de trabalho? Bom, com o potencial que o Mato Grosso tem para o agro, né, e trazendo isso para dentro do Senai, onde nossa missão é transformar vidas através da educação, nós vamos qualificar profissionais para atuar no mercado do agro, não somente no Mato Grosso, como em outros estados, mas focando no nosso estado, qualificar mais pessoas com as tecnologias atuais que existem no mercado hoje. Bom, para finalizar, então, eu queria que você convidasse a quem está assistindo a gente em casa, né, para vir aqui conhecer, claro, fazer aí a inscrição para participar dos cursos, né? Sim, o Senai Varzegrande está à disposição, tá, para quem quiser vir conhecer, saber mais sobre os cursos que nós temos, a parceria, conhecer aqui o nosso espaço de um dia que está muito bonito e, mais uma vez, todos estão convidados. Ok, muito obrigado pelas informações. Então, está aí, né, Trindade, olha só, o repórter cinematográfico Fabio Nassau mostrando aqui, está nos últimos ajustes aqui, o pessoal trabalhando aqui, porque hoje às 19 horas acontece esse lançamento, mais capacitação para as pessoas e os jovens aqui da cidade de Varzegrande e, claro, também de todo o estado. Trindade, eu volto com você no estúdio. O Kaique, deixa eu aproveitar aqui, qual o cinegrafista que trabalha com você hoje? Fala para mim. Grande Fábio Nassau, Trindade. Fábio Nassau, pede para o Fábio Nassau, Kaique, mostrar o trator da John Dino, porque eu queria conhecer o operador desse trator. Você percebeu a distância do trator para o teto da sala de aula? Vai lá, pede para o Fábio Nassau ir lá, Kaique, mostrar o trator que foi, que saiu da lavoura e foi para a sala de aula. E observa comigo, minha amiga dona de casa, meu amigo trabalhador. O Fábio Nassau vai mostrar o trator. Pode orientar ele aí, Kaique? Pode orientar, porque o Fábio Nassau não me escuta. Olha lá! Menino, como é que esse trator foi parar aí? O operador tem que ser muito bom. Olha lá! É uma baita máquina que ocupa boa parte das lavouras do estado de Mato Grosso. Mas olha lá como colocou esse trator na sala de aula, o espaço entre o trator ali e o teto é mínimo. O cara tem que ser muito bom, meu amigo. Muito bom, assim como os alunos que serão aperfeiçoados, que serão treinados e capacitados no Senai, tenho certeza disso que também vão sair capacitados assim para o mercado de trabalho. Muito obrigado, Kaique, muito obrigado ao representante do Senai Mato Grosso. E atenção para você, ótima oportunidade de capacitação para o mercado de trabalho.